Vai começar uma nova competição aqui no canal, família. Os jogadores já estão reunidos aqui, cada um vai representar um time. E falando nos times, daqui é a camisa dos participantes, olha aí. Vamos ter São Paulo, Corinthians, Santos, Internacional, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. Faltou algum time aqui, galera? Fala pra mim. Manda um comentário, que eu vou ler esse comentário e nas próximas competições eu vou estar trazendo. Olha só, tá faltando esporte, tá faltando Bahia. Tá faltando muito time, né não, galera? Qual outro time que tá faltando? Bangu, Bangu. Tá faltando Bangu, qual mais? Qual time tá faltando? Curitiba, qual? Goiás. Faltando Goiás, né? Mas, galera, vamos colocar as camisas. E a nossa Copa do Brasil vai acontecer aqui na quadra, no Clube RIC, em Patinga, no bairro Ideal. Os times já foram separados e os confrontos já estão definidos. Primeira rodada vai estrear o Flamengo contra o Atlético Mineiro. Depois teremos São Paulo e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, Santos e Internacional. Qual time vai ser o grande campeão em levar esse troféu? Comenta aqui embaixo, família. A nossa competição vai ser um stop e não perde nenhum episódio dessa Copa do Brasil. Mais um detalhe importante, família. Comenta aqui embaixo qual time você quer ver o Riquinho jogando. Qual time o Riquinho deve jogar? Corinthians, Grêmio, Santos, Internacional, Flamengo. Fala aí que eu vou estar lendo os comentários. O time que tiver mais comentários eu vou estar representando nessa competição. Agora todo mundo já está com a camisa dos times participantes da nossa Copa do Brasil. E nesse momento eu quero testar as habilidades dos jogadores representando os times. O Carlos já está aqui, o Santos, Internacional, Corinthians, Herst, Socorro, São Paulo. Fala comigo, Herst. Hoje eu vou representar o São Paulo nesse desafio e espero fazer bonito porque na Copa a gente vai ganhar. A Copa do Brasil, nossa, vai funcionar na quadra, né, troféu? Vai ser 5 contra 5, fechou? Vai jogar. Vocês gostam de jogar o 5 contra 5? Eu gosto. Eu gosto demais. De brava, fazer gols, dar assistências, né? É isso, eu não quero. Teté também já está com a camisa do Palmeiras aqui, ansiosa por 5 contra 5. Cheguei para representar as meninas. Você daí de casa gosta muito do 5 contra 5? Comenta aqui embaixo para mim, deixa o like no canal e não perde nenhum episódio dessa série. Vai ser a Copa do Brasil 5 contra 5 lá na quadra. Hoje vamos começar fazendo a finalização só para testar como é que está o desempenho dos times. Teté, você vai começar a testar para nós, tá? Pode começar, Teté, vai. Nossa, Teté. Fala, Juninho. Olha o Corinthians vindo para o chute. Chutou para fora. São Paulo. Partiu o time do São Paulo na finalização. Ô, goleiro, vai pular não, goleiro? Ô, goleiro. Ô, goleiro. Vamos aquecer, goleiro. Esse jeito fica fácil. Aí, goleiro, ficou fácil demais, hein, goleiro? Olha o Grêmio. Partiu o Grêmio na finalização, no meio do gol. Vamos lá, Internacional. Vamos lá, Internacional. Já deu o passe e vai chutar. Que golaço. Bora, Xandão. Olha o time do Santos. Ajeitou, vai chutar. Golaço. Que golaço, Xandão. Golaço. Vai, Galo Doido. Lá vai o Galo Doido. Olha o Galo Doido. Vai finalizar o Galo Doido. Boa. Agora vem o Mengão, hein. Vai, o Mengão. Fui demais. Gomesita. 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 Na finalização, eu acabei errando, mas agora vamos pro pênalti. Vamos ver como é que tá a habilidade dessa galera aí atrás, ó. Vamos ver se esses meninos vão fazer gol. Vamos lá, Teté. É a hora do pênalti, Teté. Vai, Teté. Partiu. Gulaço. O meu patrão aqui, ó. Vem, ó. Pra quem? O meu patrão. Pra eu. Pro seu patrão? Muito obrigado, Teté. Muito obrigado pelo gol, viu? Agora é minha vez. Caminho de São Paulo. Vou bater igual o Daniel Alves no PlayStation 2. Quem lembra do Play 2 vai saber do que eu tô falando. Ó, Daniel Alves. É o primeiro. Ele vai, ó. Boqueiro. Tá. Oi. O goleiro nem mexe. O goleiro nem mexe porque aqui é caixa, cantinho, sem chances. Fala, Juninho. Repressão no Corinthians. Olha aqui, Juninho. Oi, Juninho. Você tá com pressa pra chutar, meu filho? Como? Quem falou que era pra falar na câmera aí, gente. Manda um salve. Salve aí, troca. Repressão que time? Corinthians. E deixa o like aí também. Você tá de Mercurial hoje, garoto. Deixa eu ver. Aí sim, hein. Primeira vez que você tá pensando Mercurial? É. Tem que fazer bonito nesse lance, hein. Quando você quiser, tá autorizado, garoto. Que isso? Escorregou. Escorregou a fiote. Xandão. Olha a pose do Xandão. Deixa eu ver. Calma aí, Xandão. Será que é gol ou não é, família? Vai, Xandão. Internacional. Luquinhas vai pro chute. Vai, Lucas. Nossa, Lucas. Arthur representando o Grêmio. Preparado, Arthur. Toca aí. Agora é só fazer o gol, mano. Quando eu falar já, você pode chutar. Já. Nossa, que golaço. Golaço, hein. Aí sim, jogador. Vai, garoto. Vai. Vai. Vai, galo. Pra fora. Pra encerrar o vídeo, falta o juízo do Riquinho na cobrança de pênalti. Vamos lá, então. Vamos lá, Marquesinho. Boa, garoto. O goleiro que jogando demais. É isso aí, galera. Semana que vem já começa a nossa competição. Vamos lá. Toma o Jardim. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Tchau, tchau.